Aos quatro anos, Davi Lucas era assim, cheio de energia e disposição e, como toda criança, adorava correr de um lado para o outro durante as brincadeiras. Hoje em dia, aos cinco anos, a realidade do pequeno é bem diferente. Ele perdeu os movimentos, a capacidade de falar e de comer sozinho. Só consegue os nutrientes necessários para sobreviver através desses compostos alimentícios líquidos. Quem prepara tudo é a mãe, a dona Fábila. A rotina é a mesma de quatro em quatro horas. Ela coloca o alimento em frascos como esse, adiciona o tubo, pendura no suporte e usa uma seringa para desobstruir a sonda. Davi também possui problemas respiratórios e, por isso, a atenção da mãe é constante, até mesmo durante a noite. Ele é uma criança que tem tracostomia, ele tem sonda, então a minha noite com ele é a noite sem dormir, porque eu tenho que ser vigilante com ele 24 horas, para ele não sufocar por conta da TQT. Diagnosticado com traumas cerebrais e cardiorrespiratórios, Davi precisa fazer diversas sessões de reabilitação, um dia sim e outro não. Sem a ajuda do poder público, por semana, a dona Fábila gasta, em média, 600 reais com os tratamentos. Por cuidar do filho, ela teve que abrir mão do trabalho. Sem emprego, ela decidiu fazer uma campanha nas redes sociais para arrecadar doações e custear as terapias. Qualquer valor pode ser doado através da chave PIX 991-809-602-00. Mas a minha única esperança é de ver o Davi bem e voltar a ser quem ele era antes. Eu sei que para os médicos, para a maioria das pessoas, é um caso irreversível, mas eu tenho fé e esperança que eu vou conseguir ver o sorriso dele de volta. A condição do Davi é o reflexo de diversas torturas que ele sofreu consecutivamente. A madrasta e o pai são os principais suspeitos da autoria do crime. O crime teria acontecido em junho deste ano, na casa da avó paterna de Davi. Fábila e o pai da criança são divorciados. Por causa da guarda compartilhada, o menino passava os dias com o pai. O outro filho do casal, o irmão mais velho de Davi, também estava no local e apresentou marcas de agressão no pescoço. O caso ganhou repercussão em todo o Amazonas. Os suspeitos chegaram a ser presos preventivamente depois que o inquérito foi instaurado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Mas pagaram a fiança e hoje respondem pela acusação em liberdade, enquanto o processo corre em segredo de justiça. Enquanto isso, a dona Fábila se agarra a essa pelúcia. Um dos brinquedos favoritos de Davi se tornou um símbolo de força e coragem para seguir em frente, para não desistir e para lutar por justiça. Davi é inocente, ele não merecia estar assim. E não tem que deixar por isso, entendeu? Tem que haver justiça por ele e eu peço justiça pelo Davi. Isso não pode ficar assim impune, eles têm que pagar.